Fala galerinha que me segue, que me acompanha, fanáticos por trinca, apaixonado por choque, tá? Eu aqui mais uma vez pra gravar um vídeo pra vocês. Antes de eu gravar o vídeo, hoje eu vou falar um pouquinho de ansiedade, beleza? Então rapaziada, é... Antes de eu falar sobre ansiedade, é... Galera, vamos lá pro grupo, tem um tanto de gente que tem mesmo, tem o Aloysio, tem o Marcelo, tem o Ayrton, tem o Alain, tem o Alisson, tem o Aloysio, quem mais, hein, cara? Tem mais gente lá, tem mais gente. Eu não vou me lembrar que é setenta e tantos, setenta e uma pessoas, eu acho que tá lá. Rapaziada, vamos pro grupo, porque o Ayrton mesmo é um cara que tá com 42 ou 43 dias, se eu não me engano, no grupo, ele tava tentando chocar três anos, ele nunca tinha conseguido galar uma ave. E com quarenta e poucos dias eu consegui ajudar ele já. Ele fez a ovoscopia ontem, com oito dias, já tá com o ovo, tá tudo cheio. Daqui mais uns dias, tá com o filhotinho dele lá. Então o que eu prometi pra ele, eu já tô cumprindo. Agora ele vai pra próxima etapa, aprender a vingar um filhote. Por que que é importante pra você se chocar? Não adianta, preste atenção, hoje eu vou rasgar o pau aqui mesmo. Não adianta vocês querem chocar só por querer. Vocês têm que gostar, porque tem muita gente que entra no mundo e choca. Meu amigo, choca, eu vou chocar. Assim que muita gente faz. Não adianta vocês pensarem assim, vocês têm que gostar. Sabe por que que a choca é um leque muito extenso? Tá? É um leque muito extenso. E aí o que que acontece? Aí você adquire aves desconhecidas, né? Vamos colocar assim. O macho cruza e não enche ovo. Aí o cara, eu vou vender essa basta! Aí a fêmea arruma um macho que enche ovo, a fêmea vai e não entra no choco. Aí ele tenta de novo, a fêmea vai e quebra o ovo. Ou a fêmea mata o filhote. Vou vender essa merda e não mexo pra isso mais não. Então, choca não é pra amador não. Tô falando muito sério. Choca é pra quem gosta. Se não gostar, os primeiros problemas que ele tiver com a ave, ele já desiste. E quando uma ave tem problema, igual a gente tem problemas, o que que a gente tem que fazer, rapaziada? Resolver. Não é correr do problema. Se a ave tem um defeito, tem qualquer coisa, a gente tem que corrigir aquele defeito dela. Esse cara que tenta corrigir, ele se torna um grande manejador de ave. Aprendam isso. Um cara observador se torna um bom conhecedor de ave também. Então, tô dando essa dica aí pra vocês aí, que quer chocar porque o amigo choca. Tá? E o seguinte, primeiro passo, rapaziada, e vamos esmagar o like, cara. Vamos, gente, dá uma força aí, quem não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho de notificações, compartilha os vídeos, deixa comentário, esmaga o like, eu fico triste, pouco like, pouca visualização. Aí parece que o trabalho da gente não tá sendo bem feito, a galera não tá gostando, com 14 mil inscritos, nunca tive aí, praticamente aí, num vídeo desses novo agora, pelo menos 5 mil visualizações, não tô vendo. Cês entendem? Poxa, cara, eu fico muito triste com isso aí. Cês não querem que eu te ensine? Não é? Cês não querem? Não vai no privado, vai no comentário pra eu te ajudar o ser? Por que que cês não podem também visualizar o vídeo legal? Pode deixar seu like. Que que custa? Vai te custar alguma coisa? Nada? Tudo de graça? Né? Vão pensar aí, né, galera? E às vezes eu te ensinando a chocar, aí cê tira 4, 5 filhotes aí, cê resolve vender, quanto que eu não tô te dando? E fora o conhecimento. Vamos analisar, né, rapaziada? Então, o que que acontece? Vamos lá. O que que tem? Isso aí foi uma das ansiedades. O cara vê a ave do cara lá, tá cantando. A ave do meu amigo tá cantando. Às vezes o cara tem fêmea, cê não tem. A ave do cara é o que, amigão? Ah, é uma ave já feita. E a sua? Chucra. A fêmea do meu amigo tá botando, já tá chocando. E a sua? A minha tá fria. Ela já apronta? É, ano passado ela machiou muito. Mas você tem máscara? Eu não tenho. Aí como é que a fêmea vai aprontar? Sua fêmea é como? Chucra também. Não adianta. Você não pode pegar aí, ó. Isso aí se chama ansiedade. Você não pode comparar a ave de um vizinho seu, dos seus amigos, com as suas aves, não, cara. Cê entendeu? Porque às vezes o cara tem fêmea, cê não tem. Aí por isso que o machi dele tá cantando. Às vezes o passarinho dele mudou cedo, o seu mudou tarde. Né? Tudo isso cê cê tem que olhar. Isso aí eu tô falando um pouquinho de cada coisa de ansiedade. O que mais que é a ansiedade? A fêmea. É, eu tava, eu vou contar um pedacinho, que eu tava com a Xena, tô galando duas fêmeas, tá rapaziada? Eu tava com a Xena, a Xena me mostrou que ela tava pronta. Tava aprontando. Aí começou a alinhar e tal, eu peguei o macho e comecei a levar pra tentar galar. Ela não tava deixando. Passou uns dias, eu vi que a fêmea esfriou. Mas é por causa do tempo, rapaziada. Cê tem que entender. Na hora que o tempo firmar, as suas asas vão firmar. Elas vão firmar já o patamar de ficar pronta direto. Elas tão cheias de alto e baixo. Hoje ela tá machiando muito, pedindo galo. Amanhã ela tá lá, jururu, que tá muito frio. O macho tá berrando hoje, amanhã o macho tá lá encolhido. Até caiu o reparto de pena. Outro detalhe, reparto de pena, rapaziada. A muda é caindo um pouquinho ou mudando 100%. Por quê? O tempo tá quente e de repente tá frio. A passando tá cantando hoje, amanhã já não tá. Porque tá frio demais. Tudo isso faz dar reparto de muda também. Então, o que que acontece? A ansiedade de uma fêmea. O cara passa lá perto da fêmea. A fêmea vai pi, 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 pé de galo, tá machiando. Essa fêmea tá no segundo estágio ainda. Aí o cara já passa a mão no margem, vai lá levar. Nossa, ela tem que galar, ela tem que tirar meu filhote. E mal, mal saber que isso ele vai só atrasando ele mesmo. Aí o que que acontece? Por que que ela tá no segundo estágio, rapaziada? Primeiro estágio, eu já expliquei isso aqui. A fêmea começa a machiar. Segundo, ela começa a pedir gala pra você, que é dono. Terceiro estágio. Ela machia, pede gala pra você, pega capim e joga no fundo a gala. Quarto e último estágio. Ela machia, pede gala, não pra você. Você às vezes nem tá lá perto dela. Mas o macho cantou, ela escuta, ela... E fica pedindo gala. E depois começa a carregar capim, levar pro dentro do ninho e começa a rodar. Isso é uma fêmea pronta. Aí você tem que levar o macho lá. A fêmea te mostra. Você não precisa apavorar. Vira um observador. Em vez de você ficar pegando macho, perdendo tempo de levar lá na fêmea, pega uma cadeirinha, senta lá de frente pra garola da fêmea. E deixa o macho afastar de plantar. Ela fica assistindo a fêmea. Mas o pessoal tem preguiça. Eles querem tudo mastigado. Vocês entenderam? O ser humano, todos, em geral, é assim. Só vai faltar agora eu ter que ir na casa de cada um e galar a fêmea e olhar se a fêmea tá pronta ou não. Portanto, galera, vai pro grupo. Se vocês têm essas dúvidas aí, crucial aí, e essa ansiedade, então vai pro grupo. Porque só no canal você não vai conseguir aprender, não. Porque aqui no canal tem muita gente que te chocou só pelo canal. Por aí vocês veem a grandiosidade desse canal e a verdade que eu prego. Por quê? Hoje eu tô rasgando, vou rasgar o pau igual eu falei. Porque aí tem que dar um choque de 220 pra ver se o cara enxerga a realidade da situação. Porque às vezes ele tá vivendo um parquinho de diversão, acho que é mexer com periqui. Periqui, você põe um caixote, uma vaselinha de mistura de alpiche pra isso, um bebedor de água e joga dois periquitos lá e choca. Cri igual o rato. Se você tem seis, quatro fiores dentro do cachorro, a fêmea já tá botando de novo. Vocês não estão mexendo com periquito, não, gente. Porque se vocês pensarem desse jeito, vocês podem vender os trincafés de vocês, dar pros outros aí e começar a mexer com periquito. Porque aí vocês têm facilidade. Só o trincafé tem facilidade, não. Então, o que que acontece? Aí, o cara desgrama levar. E a fêmea te mostra. Você não precisa ter essa ansiedade. E outra coisa, vamos frear um pouco, rapaziada. Sabe por que que vamos frear um pouco? Porque tá frio. O tempo não firmou. Igual, tem gente que me pergunta. Dinei, quando que eu... Meu passarinho mudou tem um mês. Quanto que você acha que ele vai brincando? Dinei, minha fêmea mudou tem um mês. Você acha que ela vai estar chocando quando? Não tem como eu falar isso, gente. Pelo amor de Deus. Se eu descobrir isso pra vocês, qualquer um. Se eu descobrir todo final do ano que dá aquele dinheirão da Mega Sena. Eu vou jogar lá e vou ganhar todo ano. Eu vou ficar trilho... Trilionário. Porque todo ano eu vou ganhar. Porque aí eu vou descobrir todo ano qual número que vai vir. Isso aí, rapaziada. Isso é muito relativo. Não adianta. Vai depender muito de quantas aves secam muda. Tem aves aí que levam até três meses depois que secam muda pra cantar. Tem umas que começam a cantar xoxa e levam uns três meses pra pegar a forma arrebentando. Tudo isso vocês têm que entender. Um atleta. Tá um cara que quer ser um atleta. Ele nunca treinou. Ele vai ser um atleta amanhã e vai estar com o preparo físico dele bom amanhã. Ele tem que estar lá treinando na academia todo dia, não é? Pra ele virar um atleta e conseguir correr meia hora sem parar, seja o que for. Mesma coisa que o passarinho tava quieto, na muda, menos ativo. Então ele vai levar uns dias, uns meses pra poder ficar ativo e ir pegando forma, gente. Vocês têm que entender isso. Não existe nada milagroso, não. Esquece aí. Ah, Dinei, mas por que que seus passarinhos cantam direto e a gente escuta? Mas porque eu tenho dez fêmeas ali, cinco que tá mordendo o Dimashiano. Doida. Aí o passarinho escutando isso, fêmea pedindo o Dimashiano, ele vai cantar, gente. Entre aspas, forçado. Porque tem uma fêmea que quer mandar no território e vai cantar pra ver se outro macho não vem. Achando que pode vir outro macho pegar as namoradas dele. Entendeu? Aí sim, sabe o passarinho. O milagre é fêmea. Entre aspas. O milagre é fêmea. Tá? Esse negócio de remédio, essas coisas não existem, não. Aí a ansiedade da rapaziada é essa. Começa nisso aí. Aí outra coisa. O cara vê a fêmea pedir gala. Corre lá, pega o macho. O macho tá dando um cantinho e nunca. Dá um canto agora ou outro só lá de tarde. Já quer levar na marfêmia pra galar. Esse macho não vai encher o ovo. Não adianta. Não prepara ninho. Coloca ninho na gaiola da fêmea. Se você não tem um macho prestando de cantar. Não adianta. Você vai incentivar sua fêmea a ninhar e botar. E ficar perdendo postura. Não adianta. Não adianta. Uma mulher faz um filho ser um homem. Um homem faz um filho ser uma mulher. Não faz. O trincaferro vai ter filho. Uma fêmea vai botar um ovo. E esse ovo vai tá copulado. Vai tá galado. Sem o macho fazer cópula nela. Não vai. Tem macho que você pega frio aí. Que o sferomônio. O hormônio dele nem levantou ainda. Pra ele tá naquela vontade de chocar. De galar. De cruzar. Pega o macho lá cantando meia boca. Aí tem gente que confunde. Acha que o macho cantando alto. O macho tá em forma. E não é. Eu tenho o galo aqui. Ele pode tá calado. Tá fora de forma. Mas quando ele abre e canta. Ele só canta alto. Só alto. Então não adianta eu pegar esse macho na minha boca. Eu vou cansar minha fêmea à toa. Cansar no que sentido. Ficar fazendo ela botar à toa. Sem eu ter êxito. A não ser que você nunca viu uma fêmea botar. E quer ver sua fêmea botar. Aí é diferente. Então se você não tem o macho prestando. Ranca o ninho. Deixa a fêmea sem ninho. Pra ela não aprontar. Quando seu macho. E essa fêmea tá quente. Quando seu macho estiver berrando. O dia inteiro. Regaçando. Cantando o dia inteiro. Luz acesa. Tá cantando. O passarinho tá doido. Aí você põe um ninho na gaiola. Vocês entenderam? Pra que essas ansiedades bobas? Ansiedade pra perder choca. Entendeu? Isso aí é ansiedade boba. Vocês entenderam? Então cara. Isso aí é um detalhe aí. Que muita gente tá fazendo errado. O detalhe também. Da fêmea ficar pedindo galo. Nem ninho na gaiola. Tá pegando macho. Pra ficar levando em fêmea. Pra que? A fêmea te mostra. Sem você levar macho. Se você quer descobrir. Se a fêmea tá pronta. Ela tá machinhando. Tá pedindo galo. Tá sem ninho. Põe uma merda do ninho lá dentro. Põe capim. Põe tudo lá. Que ela vai te mostrar. Ela vai começar a pedir galo. Só de escutar o macho cantar. E vai começar a rodar o ninho. Só vocês fazerem isso gente. Não tem necessidade de errar dessa forma. É bobagem. Quem entra no grupo novo aí. Assiste muito vídeo lá embaixo. Vai assistindo. Pra vocês entenderem a metodologia da choca. Pra vocês entenderem como é que é. Às vezes o pessoal fica bravo que eu falo. Mas eu tô sendo sincero. Agora se vocês quiserem. Eu venho aqui inventar um tanto de historinha pra vocês. Iludir não seias. Pra dar tudo errado. Eu não trabalho com erro. Eu trabalho com êxito. Você acha que eu quero chegar aqui e falar um tanto de coisa. Pra amanhã ou depois vocês não ter êxito. Que bosta. Rala sou eu então de manejador de ave gente. Vocês entenderam. Então o que eu tô fazendo aqui. Não. Eu vim aqui pra vocês terem êxito. Então eu tô falando isso tudo rapaziada. Por quê? Larga a ansiedade de lado. Segura o máximo sua ansiedade. Eu sei que é difícil. Só que eu vou falar com vocês. Eu tomei bomba. Foi vários anos consecutivo. Porque eu não tinha ninguém pra me ensinar. E puxar a minha orelha pra mim. Mas foi vários anos tomando bomba. E um erra atrás do outro. E só erro bobo. Porque eu olho e falo. Puta merda. A ave me mostrava lá. Eu não enxergava. Como é que eu era? Nossa. Tapado. A ave tava me mostrando que queria isso. Eu tava fazendo outra coisa. Vocês entenderam. Os erros tão cruciais. Quem me deras. Que na época eu comecei a chocar. Se eu tivesse um dinheiro pra me ensinar. Eu tenho certeza que eu ia errar. Se eu muito pouquinho. Então vocês não precisam errar gente. Vão pro grupo. Vocês não vão arrepender. Vai pro grupo. Que depois vocês vão ver. Quando der no fim do ano. Eu vou postar vídeo da galera aí. Que teve isso comigo. Porque eu postei de 2019 a 2020. Vocês vão chorar. Pô. Passei mais um ano em branco. Por que que eu não entrei no grupo? Você entendeu? Vocês vão chorar. Então rapaziada. Esse é alguns da ansiedade. Deixa eu tentar lembrar mais alguma ansiedade aqui. Que a galera fica muito doida. Igual eu explico. Nunca faça comparação da casa do seu amigo. Que ele tem os passarinhos dele com os seus. Isso aí você não deve fazer. Você deve aprender com as suas aves. O que que ela tá querendo. Você não tem que olhar a aves do vizinho. Ela não é sua. Você não vai manejar. Não é ela. Ela não é igual a sua. Ela é da mesma espécie. Mas ela não é igual a sua. Você tem que aprender com as suas. Que você tem em casa. Então rapaziada. Por que que eu tô falando isso? Dá uma segurada. Deixa o tempo firmar. Que eu acredito que lá pra semana que vem. Eu acredito que vai passar essa. Essa coisa desse frio aí. Que foi muito intenso. Eu fico pensando até nos mendinhos de rua. Cara. Puta merda. Eu tava aqui hoje pensando nisso. É... Que eu tenho certeza que o tempo vai firmar. Não vai ficar 100%. Porque é época de agosto. Né? É muita ventania. Mas vai melhorar bastante. E vocês vão ver que suas asas vão começar a firmar. Daí pra frente. E não adianta ter ansiedade rapaziada. Ansiedade. Cara. Uma choca de trinca-ferra é tão intensa. Mas tão intensa. Que eu vi que minha cabeça tem dia de nojo. Antes de eu ir dormir. De tanto que eu falo passarinho o dia inteiro com a galera do grupo. Que eu tô interagindo lá direto. É... Minha cabeça fica até doendo de tanta coisa. Que a gente para pra pensar. Fora aqui em casa. Que eu tenho que lidar com as minhas aves ainda. Minha cabeça fica a mil. Então assim, cara. Eu tô lutando muito esse ano aqui. Porque... É... Cara. A gente... Se não pegar firme, cara. E tem que começar a pegar firme. Deus dá muda. Quando chega na temporada. A gente passa a perda. E muita perda. E muita perda. Eu tenho, acho que... Deixa eu ver. Sete aves desconhecidas. Só Deus sabe o que elas vão fazer. Se elas vão aprontar. Se elas vão apresentar algum defeito. Mas se elas apresentarem. Você acha que eu vou... Já não me preocupar. Não. Eu vou corrigir o defeito dela. Você entendeu? Eu tô aqui pra isso. Eu tenho que ser um manejador, pô. O manejador tem que ser psicólogo. Tem que ser amigo. Tem que ser tudo. Vocês entenderam? Tem que ser tudo. Pra você ver que eu entendo. E o galo me entende. Eu tô galando duas fêmeas, né? O galo fica... Em cima... De uma mesinha de computador que tem ali na sala. Como eu tô galando ele essa semana aí. Quando eu levanto do sofá. Às vezes eu tô sentando no sofá. Eu venho da cozinha. Eu venho de outro lugar. Igual eu vou sair aqui do quarto. Vou ir pra lá. Ele me veja... Pulando a gala. Doido. Porque ele sabe que é pra... Me falando pra me pegar. E pra levar lá pra galá. Tem hora que eu paro lá e converso com ele. Aí ele para. Por mais que ele tá entendendo bosta nenhuma. Ele para, fica olhando. E vira até de lado. Eu vou filmar. Eu vou até mandar num grupo lá pra galera ver isso. Ele já tá... Nós estamos na sincronia tão boa. Eu e ele. Porque ele já me pede pra levar na fêmea, cara. Ele é danado demais. Ele me pede pra levar na fêmea, cara. Então, assim. É umas coisas assim, cara. Que isso é muito grandioso pra gente, sabe? A gente vê que a ave tá gostando da gente. Gosta do que eu faço por ela todo dia. Ela tá... Ela me respeita. Eu respeito a ela. Em primeiro lugar que a gente tem que respeitar a ave da gente. Tem gente que não respeita, né? Infelizmente. Que é uma máquina. Não respeita o descanso. Não respeita nada. E eu respeito muito minhas aves, sabe? E ela me respeita. Se vocês verem o que eu faço com a Carioca. O que eu faço com a Tormenta. O que eu faço com o Galo. O que eu faço com a Xena. E tem as novatas que eu vou acostumar elas do meu jeito ainda. Elas vão acostumar comigo, né? Se Deus quiser. Então, assim. Cara, não fica na ansiedade, gente. Controla essa ansiedade. Tá muito frio. Outra coisa, rapaziada. Que eu ia falar aqui antes que eu me esqueça. É... Você lembra que eu não trabalho com capa, tá? Ficar passando em capa do dia inteiro em casa. Mas como tá frio. É... Tem ave minha que fica no lugar aberto, etc. Aqui tá fazendo menos frio que em alguns outros lugares. Eu tenho certeza. Se for possível. O lugar que tá fazendo muito frio. Encapa sua ave. Tampa ela. Tampa com uma toalha. Um pano. É... Se tiver capa em capa. É... O que mais? É... Se tiver lá fora. Lá no lugar aberto. Leva pra dentro de casa. Ah, Jane. Mas você falou que não pode ficar pela fêmea. Mas nesse motivo vai ser obrigado a fazer isso. Que é melhor que você tenha uma fêmea. Uma ave. É... Com roquidão. Tocino. Gripada. Entendeu? Que esse tempo é o tempo que mais faz isso casados. Tem que tomar muito cuidado. Tá? Tem que tomar muito cuidado. Então assim. Rapaziada. Eu espero que vocês gostem do vídeo. É... Vocês desculpam alguma coisa que eu tenha falado. Que vocês podem ter ficado chateado comigo. Mas não é isso. Eu puxo a orelha. Eu falo a verdade. Eu não gosto de trabalhar com mentira. Porque eu sei. Que se eu trabalhar com mentira aqui. Eu sei que aí eu tenho 14 mil pessoas. Que nenhuma delas vão conseguir chocar. Se eu tivesse aqui. E começasse. Eu tenho gente aí no grupo. No canal aí. Que já me deixou muitos comentários massa aí. Pô Dinei. Depois que eu comecei a te seguir aí. É... Com pouco... Com tantos dias aí. Minha ave mudou. Minha ave tá a outro nível. Né? Então isso... Isso é muito gratificante. A gente sabe que tá no caminho certo. Que a gente tá ensinando o certo. Só fico triste. Que rapaziada. Nós somos 14 mil inscritos. E eu não tenho nem 14 mil visualização. Nem like. Eu não vou falar nem de like. Nem visualização eu tenho. Like nem se fala. Então isso me interesse muito. Muito mesmo. Sabe? Muito rapaziada. É igual eu falei. Do mesmo jeito. Que eu tô aqui na maior boa vontade. Pra ajudar vocês, cara. Eu acho que não custa nada vocês me ajudarem também. E não vai te custar nem um real. Nem um centavo. Você já clicou lá pra assistir o vídeo. O que custa você chegar lá e fazer? Só assina o like. Eu acho que não vai te custar nada. Então vocês parem e pensam. Quem ajuda o próximo recebe também. Quem planta o bem, colhe o bem. Aprendam isso. Porque eu aprendi muito isso. E eu venho plantando o bem. Mesmo tomando paulada pelas costas. Mas só venho plantando o bem. Você acha que eu acho ruim? Não. Eu tô muito grato. Sabe aquele lá de cima. Porque ele vem me abençoando muito. Com muita coisa, rapaziada. Muita coisa. Então eu quero deixar aqui esse legado pra vocês aí. Tamo junto. Um forte abraço. Fique com Deus. E até o próximo vídeo.